Música Você pode sentir essa força, essa energia espalhada por todos os lugares. Ela é gerada pelo movimento de corpos e mentes. Surge sempre que alguém lê, escreve, joga, corre, sorri e se emociona. E desde 2003, nós a usamos para mudar as pessoas. Mudar uma ideia por vez com cinema, música, arte, debates, esporte e programas que incentivam o protagonismo social. Com ela, criamos experiências que conectam e transformam realidades. Assim, essa energia forma uma rede. Uma rede múltipla que estimula a reflexão e renova a esperança. Nós a chamamos de energia do conhecimento. Com ela, vencemos a escuridão. Instituto CPFL. A energia do conhecimento. Domingo, no terceiro episódio da série... A consciência mascarada. Sobre as máscaras do preconceito, sobre as máscaras da dor e sobre as máscaras da desigualdade que nos acompanham nesse momento. Nós precisamos aprender a construir nossa felicidade hoje. Porque o nosso sucesso futuro depende da nossa felicidade presente. Mas a felicidade tão almejada como o de hoje, seria a mesma de outras épocas? E de acordo com cada cultura, não muda também a concepção do que ela é? Café Filosófico. Aqui no Brasil, a gente tem essa obrigação de ser feliz. Não, tudo vai dar certo. Tudo, pense positivo, né? E qual é o prejuízo que isso traz para a gente? Descubra Domingo, 7 da noite. E aí E aí E aí Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Café Filosófico CPFL Fica em Casa. Estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook do Café Filosófico e também do Instituto CPFL. A gente segue com mais um programa da série A Consciência Mascarada Larvatus Prode com a curadoria de Leandro Karnal. O tema de hoje é depressão e sentido. A depressão é um dos efeitos da extravagante demanda de um sentido, da qual parece não conseguimos nos libertar. Tudo indica que nossos colegas mamíferos se incomodem menos com um mundo mais leve e menos profundo. É importante fazer a diferença. Depressão é o transtorno de quem se aflige com um mundo em que, em tese, não seria deprimente. E para tratar desse tema, recebemos hoje o psicanalista Contardo Caligares. Contardo, italiano radicado no Brasil, é psicanalista, escritor e dramaturgo. Tem diversos livros publicados e, desde 1999, é colunista semanal do jornal Folha de São Paulo. Mas antes de irmos ao nosso palestrante, a gente vai dar as boas-vindas ao curador dessa série. A consciência mascarada é o tema que conduziu tantos e tão importantes cafés filosóficos. Hoje, nós teremos a honra de receber aqui o pensador psicanalista Contardo Caligares, que há tantos anos escolheu o Brasil como morada e para aqui nos brindar com sua inteligência, seu pensamento arguto e crítico. Então, vamos acompanhar hoje uma reflexão sobre depressão e sentido. Afinal, são duas coisas fundamentais para explicar o mundo e as pessoas que vivem neste mundo. Estejam abertos, porque aí vem um show de ideias. Carnal, é muito gentil. Eu não sei se vou dar um show de ideias, mas eu vou tentar. Quando eu tinha, sei lá, idade suficiente para frequentar o cinema Pacini, era o nome do cinema da rua na qual eu morava, que se chamava Via Pacini, eu via com frequência, aliás, via todos, vi todos os filmes de uma espécie de, não vou dizer seriado, porque seriados não existiam, mas eram filmes ao redor do mesmo tema, todos derivados dos romances de um escritor italiano, grande escritor italiano, cômico, que se chamava Guareschi, aliás, é um dos... Você sabe que não tem nada tão difícil quanto escrever um romance cômico. O cômico é sempre muito difícil, mas no romance, realmente escrever um romance que permita que as pessoas riam, realmente é rir, não, não fazer um sorrisinho, não, rir é realmente uma grande arte. Bom, Guareschi escreveu uma série de romances sobre um vilarejo da Emília-Romanha, área central da Itália, antigos estados do Papa e, antes disso, várias cidades independentes, algumas extremamente ilustres, e essa área, no século XX, ela é eleitoralmente comunista, prevalentemente comunista, do Partido Comunista Italiano. E, ao mesmo tempo, é também, claro, como uma grande parte da Itália, ou grandíssima, eu deveria dizer, uma área católica. Portanto, se encaram nessa área os católicos e os comunistas, por essas duas figuras. Pepone, que é um apelido de Giuseppe, que é o chefe do Partido Comunista local, e Dom Camilo, que é o, como é que se chama, o padre, o paroco dessa cidadezinha. Aqui vemos os dois, aliás, que se olham exatamente como eles devem se olhar. Eram dois grandes atores, Gino Cervi fazia Pepone, e Fernandéu, um ator francês, fazia Dom Camilo de maneira inimitável. Bom, a história de Dom Camilo e Pepone me lembra uma piada que se contava naqueles anos, e eu nem sei se ela vem dos escritos de Guareschi ou não, e que era o seguinte, um comunista, de, desde sempre, de, sei lá, várias gerações de militância, está no, como se diz, no artigo da morte. Ele claramente vai morrer, e não há remédios contra isso. Então, ele manda chamar o padre, e pede para se arrepender, receber a extremanção, e, portanto, de uma certa forma, se converter, embora a palavra não caiba, porque qualquer comunista emiliano, naquela época, tinha sido batizado, cresmado e companhia durante a infância. Mas, de qualquer jeito, ele pede para receber a extremanção, confessa os seus pecados e recebe a comunhão e a extremanção, e o padre vai embora. Assim que o padre for embora, entram todos os amigos e camaradas do partido, lhe dizendo, mas, meu, enlouqueceu? O que é isso? Você decide de mudar nessa altura? O que acontece? E aí o nosso herói dá uma resposta famosa, diz, não, não, eu não mudei de ideia, imagina, nem brincando, ele usou uma expressão mais forte, mas, não, eu só pensei que, como eu ia morrer, era melhor que morresse um deles do que um dos nossos. Então, me converti para que morresse um católico, não um comunista. Bom, essa história, que, claro, seria muito mais engraçada se nós estivéssemos ao vivo, porque, com um pouco de sorte, teria uma ou duas pessoas para rir da piada, que é sempre, salvo nos programas de auditório, contar piada é péssimo. Enfim, é interessante porque nos mostra que o sentido é mais relevante, pelo menos nesse caso, e tem outros, vou dar dois ou três, é mais relevante do que a própria morte. A resposta ao que parece ser, o que nos ameaça de uma falta de sentido, ou da falta de sentido da nossa vida, nos ameaça, eu diria, abusivamente, mas, vamos chegar lá, de privar a nossa vida de sentido, bom, o sentido é vencido, de alguma forma, ou pelo menos, ele é, vence, melhor dito, é mais importante do que a própria morte, ou seja, a ideia de que vou fazer que morra um deles e não um dos nossos, é a descoberta de um sentido que me consola da minha morte. Existe, essa é, sem dúvida, uma dinâmica moderna ou contemporânea, é a ideia de que, afinal, nós vamos encontrar um resto de sentido, ou mais que um resto, vamos encontrar sentido no nosso posicionamento. Segunda imagem, quando eu era criança, eu passava muitos dos meus dias e quase todos meus fins de semana, em Veneza, que era a cidade adotiva, digamos assim, dos meus pais, os quais moravam em Milão, eu com eles, claro, mas vivia quanto mais tempo possível em Veneza. Nessa época, vivia em São Paulo, que é um dos bairros de Veneza, mais tarde, a gente passou a morar em Castelo, mas, perto, relativamente perto de Veneza, quando você mora em Veneza, acha isso muito longe, mas, uma das ilhas do arquipélago veneziano, a mais afastada, talvez, de mais longe de Murano, mais longe de Burano, é a ilha de Torcello. Na ilha de Torcello, existe uma igreja, e nessa igreja, existe esse mosaico extraordinário, no qual, como vocês podem ver, tem um Cristo lá em cima, e tem Jesus no meio, julgando os mortos que ressuscitam, e julgando e despachando uma parte deles para o inferno, e outra parte para o paraíso. Esse mosaico lindíssimo, que eu encorajo vocês a não perder, se vocês forem um dia à Veneza, é preciso pegar um vaporetto e ir até Torcello, em Torcello, aliás, é um excelente restaurante, para depois, ou antes, de ver o mosaico. Mas esse mosaico é quase, como é que eu posso dizer, o começo de uma grande tradição de representação do fim do mundo, ou seja, do juízo final, a qual vai voltar na pintura italiana inúmeras vezes, e muitas vezes, de maneira absolutamente magistral e incrível. se você vai não muito longe de Veneza, vai para Padova e visita uma cappela que se chama Cappela degli Scrovegni, que foi uma cappela criada, finanziada e construída pelo signor Scrovegni, o qual, aliás, era um usureiro, então, e estava prometido ao inferno, segundo a Bíblia, mas ele chamou Giotto e pediu a Giotto de pintar os afrescos dessa incrível cappela com ele mesmo, claro, oferecendo a cappela a, acho que é a Maria, e esperando com isso, claro, pelo menos um perdão parcial. Na parede de entrada, pela parte de dentro, claro, da cappela de Scrovegni, Giotto pinta um juiz universal que visivelmente é influenciado ou pelo menos está na tradição do mosaico de Torcello. E na tradição de Giotto e do mosaico de Torcello, Michelangelo vai pintar a famosa parede da cappela Sistina, onde se divide os ressuscitados se divide em condenados e eleitos que vão subir e sentar à direita de Deus. Esse sistema de prêmios e recompensas, de prêmios, recompensas e castigos, melhor dito, é a grande solução, a primeira grande solução cristã para dar sentido ao mundo e à vida. Antes dessa tradição que não é imediata, não é imediatamente no primeiro cristianismo que a gente pensa que haverá castigados e premiados e que haverá um livrão no qual São Pedro anota cada besteira que você faz ou cada coisa legal que você faz para calcular isso na hora H, a hora H sendo a hora que você chega lá. Mas essa ideia chega tarde na cristandade, chega relativamente tarde. E, claro, existe um além para a cultura grega e para a cultura romana, mas esse além não é bem estruturado como um lugar em que as recompensas e as punições se dividem segundo o que foi feito na vida, ou seja, uma perspectiva na qual a vida inegavelmente ganha sentido, porque se o além for estruturado dessa maneira, é claro que a vida serve para alguma coisa, o que precisamos fazer aqui é ganhar se possível um lote no condomínio da eternidade que seja minimamente decente e que não implique que sejamos fustigados, queimados e torturados a cada dia. essa é uma segunda maneira de resolver a falta de sentido que a morte inflige a nossa vida, ou seja, a batalha para dar sentido a vida passa prioritariamente na perspectiva cristã e muito cedo passa por essa tentativa de nos inserir quer seja entre os premiados, quer seja entre os castigados, afinal os castigados também ganham um sentido, um sentido incômodo, mas é um sentido. Que a necessidade do sentido, de ter um sentido para a vida e claro, para a morte, ou seja, para o fato de que a vida é efêmera, que essa necessidade esteja na origem em geral de nossa fome, de nossa sede, de sentido, é fácil constatar. Está ao alcance, por exemplo, de um passeio que eu lhes encorajo a fazer, qualquer dia desses, não precisa que seja um dia de finados, aliás, melhor que não seja um dia de finados, porque tem menos gente, nesse momento é preciso evitar as aglomerações e ler os túmulos. porque existe uma verdadeira competição das últimas palavras. Existe na consciência de quem vai morrer, o que será a última frase que eu vou dizer aos meus filhos, a última frase que eu vou dizer aos meus próximos, aos amigos, a mulher que eu amo ou ao homem que eu amo, tanto faz, qual vai ser o viático, como se diz, qual vai ser a última palavra minha que vou deixar com eles. se presume que essa última frase seja, ou essa frase que muito frequentemente é gravada na lápide da tumba, que ela seja, tenha esse poder de atribuir um sentido à vida, a qual, de alguma forma, teria perdido o seu sentido por causa de seu caráter efêmero. Tem pouquíssimas lápides que respeitam a falta de sentido da vida. É por isso que eu escolhi uma de um grande poeta irlandês, que é William Butler Yates, que no começo do século XX, escreveu ele mesmo esses versos em cima, previu, é claro, não é que ele saiu da tumba para gravar esses versos, ele deixou as instruções necessárias, e a inscrição diz cast the eye on life on death horseman test by, que significa em tradição, e como se diz em tradução, livre, joga um olhar frio sobre a vida e sobre a morte, cavalheiro vai em frente. Esse cavalheiro vai em frente devido ao fato de que na Irlanda, quem viajou pela Irlanda sabe disso, durante muito tempo, não só, claro, não havia cemitérios, porque, sim, os ritos fúnebres e as cidades funerárias existem há muito tempo, muito tempo, até na pré-história, mas, na Idade Moderna, o cemitério é uma invenção recente, é do fim do século XVIII, até então, as pessoas eram enterradas ao redor das igrejas, às vezes, dentro das igrejas, eram enterradas junto com os vivos que caminhavam em cima deles e delas, o que, aliás, eu achava ótimo, mas, então, a ideia era que você possa encontrar esse túmulo ou um túmulo em qualquer lugar, quando você está indo a cavalo de uma cidadezinha para outra, e aí para, justo para ler, joga um olhar frio, sem grande emoção, sobre a vida, sobre a morte, cavalheiro, segue em frente. É uma das poucas inscrições funerárias que respeita a falta de sentido da morte e da vida, por isso eu queria que Yeats tivesse essa nossa menção, nessa nossa conversa. Não é para pensar, digo isso, entre parênteses, que os que planejam ser queimados e, portanto, distribuir suas cinzas para parentes, amigos e companhia, quer seja para que macabramente eles as guardem em cima da lareira, mas, sobretudo, mais frequentemente para que eles se encarreguem de dispersá-las ao vento nos lugares que eles mesmos, os mortos, teriam, se não imperativamente escolhido, pelo menos indicado como lugares preferenciais. Não é para imaginar que eles fojam por isso ao princípio que é esse desejo de dar sentido à vida que realmente muito facilmente perde o pouco sentido que tem e perde por causa do seu caráter efêmero, porque não dura aparentemente. Em geral, a maioria das pessoas que acredita ou espera na dispersão ao vento de suas cinzas, ela, de alguma forma, acredita no que Romain Roland, numa carta bem conhecida, uma troca bem conhecida com Freud, chamava o sentimento oceânico, uma expressão bonita, que é um pouco o sentimento de pertencer ao ao mundo, ao mundo na sua imensa complexidade. Então, a ideia de que quando nós morremos não é que vamos para lugar nenhum, também não é que vamos para um sistema de recompensas e castigos, mas vamos reencontrar a totalidade do mundo e é uma visão um pouco panteísta, em que Deus é um pouco tudo, Ele está em qualquer lugar, em cada coisa, nos objetos animados, inanimados e companhia, e no fundo a nossa transformação em cinzas ou em, sei lá, qualquer tipo de adubo para plantas e vermes, não quero deprimir ninguém, mas que essa nossa transformação teria um sentido porque ela nos reintegraria no conjunto do mundo. Vocês sabem que desse ponto de vista os gregos tinham uma posição muito diferente da nossa, claro, até porque todas essas preocupações, pelo menos na forma que eu estou sublinhando, que é a preocupação de um sentido para a nossa vida, a nossa vida, a minha de Contardo, a sua, de Carlo, André, Maria e companhia, cada um dos que estão nos escutando, são preocupações quanto ao sentido da nossa vida individual. Para um grego, isso era um pouco diferente, o que um grego, um grego dava uma importância enorme ao que ele chamava o cosmos, ou seja, a ideia de um universo ordenado, que tinha algum tipo de ordem interna que eu mal saberia descrever, e que o próprio grego mal saberia descrever, e tanto faz, mas a ideia de que o universo seria um lugar ordenado, em que as coisas teriam seu devido lugar, essa ideia é bem presente na cabeça dos gregos antigos, tanto que, por exemplo, se vocês querem se divertir, podem ler o capítulo 10, acho, do primeiro livro da ética nicômaco de Aristóteles, entre outras coisas, ele coloca uma pergunta que eu sempre achei divertidíssima pelas suas implicações, não só para rir, mas para pensar, pensar de uma maneira divertida, ele se pergunta se um morto pode ser feliz? Essa pergunta para um moderno é uma pergunta insensata, porque para nós, por definição, se alguém está morto ou feliz, não vai ser, pode até nem ser infeliz, mas, enfim, essa problemática para ele não existe, só que para Aristóteles a questão da, digamos, da felicidade por falta de uma palavra melhor, porque estou traduzindo como felicidade, a palavra grega, daimonia, que significa bons espíritos de alguma forma, é outra coisa, a felicidade depende de saber ou não se estamos na ordem do mundo, na ordem do cosmos, e isso pode ser verdade de um morto, pode ter mortes que nos integram na ordem do cosmos e, portanto, que são felizes. Bom, não vou entrar nesse detalhe, vamos continuar com, que não é nada de detalhe, mas, enfim, vamos continuar com a nossa história, a história de indivíduos modernos, os quais aparentemente são sedentos de sentidos. Estamos sempre procurando sentido, e não é só isso, é que também estamos naturalmente, naturalmente, entre aspas, e aparentemente convencidos de que a falta de sentido seria patógena, seria uma coisa que nos faz mal, e que nos adoece, e que pode nos adoecer gravemente. Ou seja, é como se tivéssemos essa ideia presuposta, que se nós perdemos a ideia do sentido da vida, da nossa, se nossa vida nos parece sem sentido, sem um sentido claro, externo, superior que seja, nós vamos ficar no mínimo triste, no máximo deprimido. E estamos tão convencidos disso, que nós consideramos com muita facilidade e às vezes uma pitada de estupidez, que qualquer sentido seria um perfeito taumaturgo, ou seja, qualquer sentido seria capaz de curar a tristeza de qualquer um, ou a depressão de qualquer um, porque afinal, se ele está triste ou se ele está deprimido, é justamente porque não encontra ou perdeu o seu sentido, a ideia do seu sentido, essa é a nossa posição espontânea, por exemplo, nós somos bastante incapazes, a não ser que sejamos profissionais, é por isso que é muito importante se endereçar a profissionais quando nós temos grandes tristezas e depressões, porque geralmente o amigo simpático e cordial vai tentar nos curar, entre aspas, a força de sentido, ele vai dizer ah, sei lá, sua mãe morreu porque ela foi para um lugar melhor, isso é uma coisa que vai piorar a tristeza e a depressão de quem ouve essa loucura, não, ela não foi para nenhum lugar melhor, ela morreu, ou seja, se tem um momento em que de alguma forma se revela o fato de que a vida pode ser sem sentido, é essa e é com isso que é preciso lidar. A última coisa que um profissional faz diante da dor de uma perda, por exemplo, é atenuar. Essa coisa de agora ele está com os anjos, não, ele não está com os anjos, ele é, ele é, tinha uma cena que eu quis, uma cena verídica que eu quis inserir num capítulo de psi, acho, da primeira temporada do seriado que eu escrevi e dirigi para a HBO, em que o terapeuta, que é Carlo Antonini, tem a tarefa de explicar a uma menininha que o irmãozinho morreu, e aí ele cai na mesma armadilha e começa a lhe dizer que o irmãozinho virou anjo e a menininha o escuta um momento como se escuta um débil mental e logo lhe diz não, você realmente não sabe de nada, meu irmão vai virar é caveira e essa história é verídica, a resposta da menina é verídica, alguém que tentava lhe dar essa consolação, mas de qualquer jeito nós sempre pensamos que a consolação estaria do lado do sentido, a ideia sempre de que o sentido seria bom, que ele nos curaria, ele nos alegraria ter um sentido. Última imagem antes de virar o jogo, por assim dizer, é na minha no passado, não sei nem mais dizer em que ano, eu escrevi um tweet no meu Twitter, que foi talvez o mais retweetado da história do meu Twitter, é o mais apreciado, digamos assim, eu não posso mais verificar isso, porque desde então o meu Twitter foi hackeado, então em grande parte apagado, então tudo isso faz parte de um passado perdido, e o Twitter em questão dizia o seguinte, quero lê-lo, porque eu encontrei ele citado, então pude reproduzir literalmente, dizia, angústia é descobrir que somos pedaços de carne largados num planeta perdido e menor e que tudo isso não faz sentido algum. Esse Twitter teve um tremendo sucesso, aparentemente as pessoas aguentaram isso, podemos mostrar uma imagem que para certas pessoas é sempre muito inquietante, sobretudo quando você olha para essa imagem e explica eventualmente que você está enxergando aquele pontinho lá embaixo à esquerda que é apenas um pontinho luminoso, não, não, não é a Terra, aquilo é a Via Látea, ou seja, ou seja, estamos perdidos lá dentro, perdidos ao cubo, por assim dizer, a Via Látea é por si só uma manifestação muito menor do universo e não somos nada, poeira dentro da Via Látea, tudo isso num universo em expansão numa direção que quem sabe seja a de uma expansão máxima quando o universo vai voltar a se contrair até explodir novamente e tudo isso de fato não faz sentido algum. Agora a prova do contrário, por assim dizer, dessa ideia de que o sentido é uma coisa que nós faria bem e a ausência de sentido nos angustiaria e nos faria mal, está em outros e muitos outros que nós fazemos para ganhar um sentido. E vou falar de dois muito rapidamente. Um com o qual eu concordo até que eu uso existem, por exemplo, manifestações de crise de angústia como, por exemplo, uma crise de pânico que hoje é muito popular, digamos assim, porque pelo menos o termo se tornou popular e eu geralmente aos meus pacientes que sofrem de crise de pânico sugiro duas coisas, sempre duas coisas que, claro, são o que que posso dizer? Truques comportamentais para tentar resolver a situação. Uma coisa é sempre ter consigo um excelente chocolate e comê-lo com calma para saboreá-lo porque as gratificações orais são as mais antigas de todas. Então, uma gratificação oral tem poderes extraordinários sobre o nosso humor. Esse é o primeiro ponto. E, segundo, eu verifiquei ao longo dos anos que se você quando tem uma crise de pânico, bom, claro, tem algumas coisas que tem que fazer. A primeira é parar o carro se você estiver dirigindo, é sábio para você mesmo e para os outros. Se você estiver caminhando é se sentar, mesmo que seja na calçada, mas se sentar. E aí, recapitular o essencial do seu sentido no mundo e do seu lugar no mundo. Recapitular significa aquela coisa, sabe? Eu sou contardo Caligares, eu nasci milhão, setenta e tantos anos atrás, eu estou morando em São Paulo, Brasil, eu estou casado, tenho filhos, estou aqui sentado, estou me preocupando com isso e com aquilo, as coisas que me interessam. Recapitular, como se você precisasse de alguma forma dar uma espécie de mini currículo da sua vida, mas não porque está concorrendo a um cargo universitário, mas porque está querendo se apresentar para si mesmo e para quem que seja de uma maneira breve, mas ao mesmo tempo bastante completa. Geralmente, esse exercício que parece um pouco trivial, ele tem um extraordinário poder de sedação da angústia. Se você faz esse esforço para devolver a si mesmo um pouco de sentido e um pouco de lugar, as duas coisas vão juntas, você recupera um pouco de sentido e de fato, mais uma vez, se demonstra o que nós espontaneamente pensamos, ou seja, que o sentido é taumaturgo, ele seria capaz de curar, entre aspas, ou pelo menos melhorar a nossa angústia ou as nossas angústias. ingressadamente, como há bastante tempo, pelo menos desde o começo do cristianismo, nós pensamos que a fonte do nosso sentido era Deus, ou seria Deus, ingressadamente, uma das maneiras de se conciliar ou a simpatia divina é a renúncia. Não só porque existe uma tradição antiga que consiste em fazer sacrifícios aos deuses. Sacrifícios não são necessariamente renúncias. Se você, por exemplo, em qualquer religião pagã, decidia matar, sei lá, uma jovem vitela e três cordeiros para ganhar a simpatia de Zeus, você sabe que era uma renúncia, mas em termos, porque depois os bichos seriam divididos e comidos por todo o mundo. Então, a coisa acabava em festa e numa certa dose de prazer. Nós, digo nós, cristãos, evoluímos nessa direção e mais do lado da renúncia. A ideia é que, a ideia que não nos larga é que renunciando, especificamente renunciando aos nossos prazeres, nós vamos ganhar pontos, vamos ganhar méritos e, portanto, vamos merecer um suplemento de sentido que Deus vai nos otorgar. É como se, sabe, é engraçado, nós tomamos como absolutamente normais e espontâneas coisas que não precisam ser. Por exemplo, cada vez que a gente faz uma promessa, é sempre do lado de uma renúncia. Ah, meu filho está doente, eu juro que, juro para quem? Para alguma entidade divina, para Deus, alguns santos, juro que não comerei, sei lá, chocolate até o fim do ano se a febre dele baixar. Ninguém tem a ideia, eu prometo que comerei chocolate todos os dias se a febre dele baixar. Isso não nos parece ser um e enquanto poderia ser uma celebração festiva que eu faço com Deus, poderia ter, por exemplo, quebrar o meu chocolate e deixar um pedacinho para ele e outro para mim, como acontece, por exemplo, nos sacrifícios que são feitos aos deuses do do Umbanda, por exemplo, quando se deixa um charuto, uma cachaça ou até uma galinha na esquina do cemitério, a ideia é que compartilham essas coisas com o Deus. Com o nosso Deus não é assim, me privar é o que vai de alguma forma chamar de volta à simpatia divina e esse preço que eu pago da renúncia é o que vai restituir sentido à minha vida. seja como for, existe naturalmente, entre aspas, sempre porque naturalmente significa culturalmente para nós, existe uma espécie de proporção invertida entre o sentido e a depressão, o sentido e a tristeza. como se quando estivéssemos tristes ou pior, deprimidos, seria sempre por falta de sentido, às vezes a gente pode dizer falta de perspectiva, mas dá na mesma, é falta de sentido, a falta do sentido, de um sentido para a vida nós adoeceria e o sentido nós curaria. É na mesma direção, absolutamente na mesma direção, vai o nosso ódio pelo prazer. vocês sabem que nós, o tempo inteiro, nós, digo, nós todos, a nossa cultura, quando você começa a ler, por exemplo, artigos de opinião nos jornais, nas revistas ou na internet, é raríssimo que a gente encontre uma consideração minimamente positiva do hedonismo. O hedonismo seria aquela filosofia que diz que os homens seriam movimentados pela busca do prazer e que estariam sempre correndo atrás ou deveriam correr atrás do prazer. Eu sou resolutamente hedonista por várias razões. A primeira é que talvez o pensador que mais tenha me influenciado na vida, que é Freud, que é o fundador da psicanálise, ele acreditava justamente que o princípio do prazer era um princípio universal que guiava a ação humana. O que não significa que os homens estariam sempre fazendo a coisa necessária e adequada para ter uma vida prazerosa. Não. Isso significa o contrário que quando isso não acontece é porque algo disfuncional está acontecendo com os homens. Porque eles, os homens em geral e tal ou tal homens estão se revelando incapazes de ter prazer e de se dar, inclusive os prazeres que podem se permitir e os prazeres que são alcançáveis. A neurose em grande parte é isso. É uma maneira de se impedir inclusive se não sobretudo os prazeres que são possíveis. Se você um dia se surpreende olhando com uma inspiração erótica olhando para as pernas da sua prima o que vai acontecer é que você vai sentir imediatamente que aquilo não é bem permitido. Se for a sua irmã ainda menos permitido. mas em vez de simplesmente dizer bom eu preciso parar de pensar a minha prima dessa maneira porque não é legal não o que você faz é esquece esse sentimento erótico volta para casa volta para sua casa produz um pequeno ou grande deslocamento como Freud diria e decide que portanto para o resto da sua vida você não vai olhar nunca mais para perna alguma inclusive as pernas das mesas então você sai no dia seguinte compra uma quantidade absurda de toalhas de mesa de um tamanho também absurdo de tal maneira que recaia até o chão e que todas as pernas de mesa da sua casa sejam escondidas esse é o funcionamento básico de uma neurose enquanto 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 sendo uma maneira de não perseguir o que normalmente se presume que nós como seres humanos deveríamos perseguir que é o prazer a maior parte dos mamíferos na verdade os mamíferos superiores todos não teriam nenhuma dificuldade em serem hedonistas em achar que o prazer é o que eles perseguem quando der mas nós somos doentes de outra coisa que é de uma tremenda necessidade de sentido porque porque nós de alguma forma nunca nos resignamos realmente ao caráter efêmero não duradouro da nossa vida então precisamos de um sentido como nós vimos antes para que a vida para que sir que sir de suplemento de complemento a essa realidade insuportável que é que não vivemos para sempre e esse sentido a necessidade desse sentido torna o simples hedonismo de qualquer mamífero que nem a gente em praticá-lo porque você entende que se eu digo que a única coisa que importa na vida é o o o o o o prazer eu vou perder tudo o que alimenta a minha possibilidade de dar um sentido a minha vida e ao mundo as quais minha vida e mundo talvez não precisassem de sentido sobre essa questão da morte e do caráter efêmero da vida Freud fez algumas observações que foram retomadas de uma maneira muito interessante por Lacan tanto num texto que se chama televisão quanto num dos seus seminários mais ou menos da mesma época eu vou pedir então que a gente escute Lacan que diz uma coisa que pode parecer surpreendente mas que é perfeitamente lógica vocês têm razão de acreditar que vão morrer essa fé sustenta vocês se vocês não tivessem essa fé vocês não aguentariam a vida que vocês têm eu adoro essa citação de Lacan ele aliás o Kiko é ótimo ele deixava um tempo de silêncio até maior entre as três ou quatro frases e deixava deixou porque na verdade não é que disse isso 40 vezes duas vezes uma vez em televisão uma vez num seminário mas a ideia é que a gente se queixa do nosso caráter efêmero da nossa como é que eu posso dizer da nossa da nossa vida que acaba do fato que não somos eternos porque isso nos privaria de um sentido como se um sentido fosse necessariamente algo que implicaria a nossa eternidade para ter sentido teríamos que durar para sempre não sei muito bem porque isso é um parêntese cá entre nós mas é um parêntese que tem alguns efeitos deletérios por exemplo existem casais que vivem juntos há 30 anos só por essa razão porque acham que se se separassem o casamento deles perderia sentido enquanto talvez fosse muito melhor que o casamento deles tivesse durado cinco anos durante os quais eles realmente se amaram de paixão e depois que passassem para outra coisa não necessariamente para outro homem nem outra mulher pode ser sabe não sei colecionar selos mas qualquer outra coisa que fosse uma paixão mas voltando à frase de Lacan onde ele realmente inverte em geral a gente diz só a eternidade daria um sentido ao caráter efêmero da nossa vida que sem isso seria insuportável ele diz exatamente o contrário se a nossa vida não fosse efêmera se ela não fosse destinada a não durar meu mas quem que aguentaria viver sem saber que algum dia vai parar é interessante aliás para quem para quem quiser fazer a experiência falar com pessoas bem idosas pessoas bem idosas muito frequentemente tem tem essa posição que deu deu já durou o suficiente pelo amor de Deus é o caso de dizer me tirem daqui porque porque a vida não é não é não é para sempre e porque se nós aceitássemos que a vida não é para sempre talvez aceitássemos também ao mesmo tempo que a vida não precisa ter um sentido você vê as consequências se a vida não precisa ter um sentido se o sentido não deriva da duração da vida se o sentido não é o contrário do efêmero se o sentido é uma necessidade outra que poderíamos dispensar primeiro não seria necessário inventar a vida eterna para construir um semblante de felicidade e segundo nós poderíamos voltar a acreditar no fato de que o prazer é realmente a única coisa que temos a tendência natural a perseguir nas nossas vidas cuidado dois cuidados um o prazer do qual se trata no hedonismo não é o prazer de caminhar por cima do cadáver do outro porque eu acho isso muito festivo e gosto do barulho do meu sapato quando afunda na barriga dele ou dela não, não é isso a definição do prazer no hedonismo é uma definição bem mais complexa e ao mesmo tempo muito simples é o maior prazer o maior bem-estar possível para o maior número possível essas são as duas condições a definição do que é o o o prazer do ponto de vista hedonista o que que aconteceria se nós o que que aconteceria se nós fôssemos capazes de viver sem a necessidade de um sentido que só se esconderia numa hipotética duração infinita da nossa vida a minha expressão preferida é que isso nos permitiria ser leves sem ser levianos ser leve sem ser levianos é um pouco a mesma coisa como ter a capacidade de viajar sempre coisa que seria incrível se nós aprendéssemos viajar sempre de mala de mão ninguém praticou com tanta elegância inteligência e bom humor a arte de ser leve sem ser leviano tanto quanto Oscar Wilde então é com um pequeno festival de citações de Oscar Wilde que eu me encaminho para o fim dessa nossa conversa Kiko você nos dá um pouco de Oscar Wilde viver é a coisa mais rara do mundo a maioria das pessoas apenas existe ele me surpreende sempre não só o Kiko porque é ótimo mas Oscar Wilde me surpreende sempre viver é realmente raro existir é muito fácil mas viver significaria exatamente aquilo significaria não subordenar a vida à procura insensata de um sentido para a vida outra é absurdo dividir as pessoas em boas e más elas são apenas encantadoras ou tediosas isso isso suspeito que muitos alunos por exemplo seriam estariam de acordo com Oscar Wilde e de novo colocar o acento no prazer outra a única diferença que existe entre um capricho e uma paixão eterna é que o capricho dura um pouco mais essa talvez seja a melhor citação que de Wilde que eu escolhi porque dura justamente porque ela separa a duração do que seria um valor a duração não é um valor quando você examina uma vida e a gente na minha profissão muito frequentemente é levado a examinar uma vida não no sentido de julgá-la mas no sentido de escutar alguém que examina a sua própria vida é muito frequente verificar o descompasso às vezes radical entre a duração e a relevância e a intensidade alguém pode ter sei lá por exemplo uma relação vamos chamar isso um casamento de décadas sobre o qual no fundo não tem nada para dizer e de repente uma espécie não sei nem qual é a palavra certa uma espécie de namorico ou de aventura mais exatamente que durou sei lá cinco dias e que foi a coisa mais radicalmente importante que aconteceu na vida dele ou dela o que a transformou nesse sentido é preciso de uma linha muito sutil para dizer que o capricho dura mais porque justamente isso sublinha tudo o que há de irônico e irrisório na nossa ideia de que o eterno seria a única coisa que dá sentido a nossa vida e não é o que dá sentido a nossa vida pode ser um instante mais uma citação seguem aqui mais alguns trechos de Oscar Wilde meus próprios problemas sempre me entendiam mortalmente prefiro os dos outros bom tudo bem isso podia servir como 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 é que se diz como moto para qualquer psicanalista e acho bem bem interessante mas uma última coisa que eu queria ainda acrescentar é que quando quando nós renunciamos ao prazer em prol do sentido ou em prol de qualquer coisa que nós prometeria um sentido na vida geralmente nós conhecemos a tristeza e a depressão não por falta de sentido porque a falta de sentido nos tornaria ao contrário leves então alegres mas nos tornariam então tristes e deprimidos por excesso de sentido excesso de relevância de um sentido que nunca conseguimos fechar transformar a nossa vida na procura de um sentido é realmente um passaporte para a tristeza e a depressão a tristeza e a depressão tem uma péssima consequência com a qual eu vou terminar porque isso seria de fato um outro um outro capítulo é que a tristeza e a depressão elas nos eles não elas nos viram quer seja contra nós mesmos quer seja contra os outros contra nós mesmos e é a melancolia aquela sensação de autodepreciação da qual não se sai nunca e que nos condena a toda forma de inação pela sensação de sermos incapazes de praticar os nossos desejos e contra os outros elas nos levam ao ódio realmente ao ódio por acusá-los da falta de sentido na nossa vida então a batalha ao redor do sentido ao redor da sua relevância ou irrelevância é uma batalha crucial que não é só uma batalha interior para a gente poder viver de maneira mais leve embora não leviana mas é uma batalha crucial na nossa relação com os outros porque porque muito de nossos ódios muito de nossas melancolias que se transformam em ódio porque claro se eu acho que sou inepto vou acabar acusando alguém ou seja em última instância vou acabar no ódio muitos dos nossos ódios são um efeito de uma exclusão que vem dessa estranha necessidade humana tipicamente humana de ganharmos termos um sentido e de estarmos dispostos a pagar qualquer sentido que alguém nos venda obrigado contardo pela sua participação por essa apresentação nessa primeira hora daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas do público mas como de costume a primeira pergunta vem do curador do carnal e a gente tem mais duas perguntas também de colegas seus que nos enviaram vamos a elas agora caligares por essa exposição que é tão cheia de sentidos tão provocadora e nos instiga a pensar fora dos parâmetros usuais como sempre foi muito bom acompanhar seu pensamento é óbvio que na idade média muitas pessoas tinham um grande sentido nessas explicações totalizadoras cristandade por exemplo no mundo contemporâneo muitas vezes houve explicações e utopias totalizantes socialismos e assim por diante nós fomos desconstruindo na modernidade todos esses discursos fomos desmanchando todos os discursos totalizadores e acabamos um mundo que aparentemente tem muito mais depressão do que havia antes isso é uma fantasia ou nós precisarmos desses opiáceos ou seja nós deveríamos voltar a explicações totalizadoras que pelo menos não nos deixavam tão deprimidos faziam crer em um sentido maior para a minha existência ou além dessa existência é também uma provocação para você está fazendo falta o socialismo histórico ou a ideia de cristianismo para o mundo tomar menos antidepressivo carnal obrigado pela pergunta escuta eu acho que não eu acho que ao contrário temos ainda socialismo histórico e cristianismo demais para poder precisar de menos antidepressivos porque como eu acredito mesmo que a nossa tristeza o nosso sentimento de tristeza do mundo essa coisa que era tão frequente nos monges da idade média era tão frequente e tão pecaminosa nos monges da idade média ter a tristeza do mundo bom que isso depende de uma exigência de sentido de uma exigência de que o mundo faz sentido de que de alguma forma o sentido do mundo justifique a nossa presença nessa galáxia nesse pedaço de pólvora perdido no meio do universo a nossa exigência disso é tamanha que ela nos constrange nos aflige cada vez cada vez que não conseguimos responder a essa exigência então eu realmente acho que voltando aos grandes sentidos e mesmo aos pequenos sentidos a não ser aqueles sentidos completamente individuais aquela coisa que você sabe que a vida vale a pena porque o capuchino do 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 bar da esquina quando terminar a pandemia vai estar bom como antes isso por exemplo isso acho que é um um grande sentido para o qual vale a pena vale a pena lutar Oi aqui é Maria Homem eu queria deixar uma questão contar do a depressão tem a ver com sentido tem a ver também com tempo ou com não ter tempo ou ser esmagado dentro de um processo de subjetivação como tem a pesquisa bonita da Maria Rita tem a ver com o imperativo da felicidade e a sociedade depressiva como diria Rodinesco tem enfim a ver com essa nossa mania de altos ideais e do aprisionamento de formas talvez puristas de poder levar a vida agora sim né dizem que os humanos são seres profundamente condenados ao sentido e a pergunta que eu queria te deixar é no meio disso tudo como se libertar de todas essas condenações é isso Maria escuta não não sei como se libertar mas eu acho que de alguma forma o nosso interesse pelos possíveis sentidos do mundo o nosso interesse crescente dominante pelos sentidos da história do nosso destino não só do mundo como um todo mas também da nossa própria vida esse esse nosso interesse por isso ele é o que nós profundamente nos distrai de nossa vida concreta nos afasta de nossa vida concreta nos afasta da possibilidade de aproveitar nossa vida concreta sabe sempre como se de alguma forma nós tornássemos progressivamente incapazes de perceber e de saborear o que tem de o que tem que vale a pena ser saboreado que seja bom ou não tão bom tanto faz na nossa vida justamente nos torna incapaz porque nos dá essa estranha convicção de que os únicos sentidos importantes são as mega interpretações por exemplo ou então são sentidos de ordem global sabe o sentido da minha vida é o que é saber como serei recompensado por meus méritos e deméritos quando chegarei no diante de São Pedro ou então o sentido da minha vida é o fato inesperado que passeando pela rua escutarei de uma janela do primeiro andar uma professora de piano tocando de uma maneira também por ela inesperadamente sublime sei lá qualquer trivialidade que ela quer que um aluno escute sei lá o clé do o sentido da vida para mim é feito de coisas pequenas e se não sabemos mais saborear as coisas pequenas aí sim aí as coisas grandes nos farão falta e facilmente seremos vítimas da tristeza do mundo querido contardo tem uma questão para você sobre o tratamento das depressões ainda que elas correspondam a quadros clínicos assim variados que elas se assemelhem a a febre que pode estar associada com diferentes origens na bibliografia psicanalítica a gente encontra de forma mais ou menos regular que o depressivo precisaria assim de menos sentido e não mais que ele precisaria reencontrar seu próprio tempo portanto se separar de um mundo em aceleração que ele precisaria realizar um luto que está pendente ou progredir num luto que está paralisado que ele precisaria de certa forma abrir-se para a criação que é bom a gente tem historicamente ligado à melancolia então a minha pergunta assim num ponto de vista do leigo isso às vezes soa como se a gente fosse curar a depressão com mais depressão com um olhar mais direto para a realidade para as coisas como elas são no seu próprio tempo na sua própria dimensionalidade como é que nós explicamos aí para as pessoas que é isso que não é isso um abraço querido Obrigado Cristian escuta sim é bem isso é bem isso não tanto não tanto dizer que a gente curaria a depressão por mais depressão com a tentativa proposital de entristecer ainda mais nossos pacientes mas é bem isso no sentido que você resumiu muito bem e que é que se sai da depressão e desse sintoma que aparece em uma série de contextos como você bem lembrou tão diferentes e variados tanto que a gente pode considerar que é uma espécie de febre mas veja bem como é interessante a febre é uma reação do nosso organismo contra cada tipo diferente de invasão bacteriana viral inflamatória caramba que seja e como se a depressão também estivesse sempre reagindo contra um excesso sabe contra contra um excesso um excesso de exigência de sentido e portanto um excesso de exigência de sentido que nos afasta sempre da nossa já limitada capacidade de aproveitar da vida da vida que temos e aproveitar da vida que temos aliás é um trabalho não é não é uma coisa tão simples não é tipo hoje vou vou aproveitar não aproveitar da vida que temos significa se dedicar à vida que temos significa se dedicar ao que a vida nos proporciona com atenção em um filme que eu vi não muito tempo atrás não vou contar o filme nem dizer qual mas a um dado momento tem alguém que viaja que não é um filme aliás é um seriado é um seriado que se chama Normal People lindo alguém que viaja pela Europa e chega nos museus e fica realmente parado diante de alguns quadros horas horas a fio e tem um outro que escuta esse relato e diz relato que é feito por um terceiro e diz não me lembro mais que frase mas observa que aquilo é uma loucura o que você faz mesmo diante de um quadro absolutamente sublime sei lá um quadro do Crivelli na Pinacoteca de Breira você fica três horas na frente daquilo e pois esse é o nosso problema nós temos uma relação com o mundo como Dom Giovanni tinha uma relação com as mulheres parece que atravessamos o mundo para que Leporello nos coja atrás e acrescente o nome delas na lista das que conquistamos isso é terrivelmente deprimente porque não vamos aprender nada e não vamos aprender nada em particular sobre as ditas mulheres é melhor não ficar casado para a vida inteira ninguém pede tanto mas é melhor ficar parado pelo menos três horas diante de cada uma contado contado brigadíssimo pela apresentação agora de fato a gente vai começar as perguntas que vieram pela internet só passar alguns números aqui a gente está transmitindo pelo facebook pelo youtube tivemos um alcance de 70 mil pessoas até o momento as pessoas seguem mandando perguntas e elogios só passar também alguns dados aqui as pessoas do brasil inteiro estão acessando e inclusive conterrâneos seus da Europa pessoal da Itália Portugal Espanha França deram um alô aqui e a pergunta da Mônica Cantelli ela tenta resumir mais ou menos o que foi a sua fala até agora perguntando assim é pra gente não esperar muito da vida seria isso? Muito bom Mônica não eu ao contrário diria que isso o que eu estou propondo é a gente esperar muitíssimo da vida esperar tudo da vida mas da vida não sei lá do do menu do jantar que não será proposto eventualmente depois na margem tivermos sorte olha só fiz uma rima sem querer mas mas da vida esperar tudo da vida é significa aprender a encontrar no que a vida tem de mais absolutamente cotidiano esperar e encontrar no que ela tem de mais absolutamente cotidiano a fonte do bem-estar e do prazer sabe não 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 estou dizendo em absoluto que a gente deveria se resignar a procurar por exemplo sentir menor relevância ou então prazeres de menor relevância porque eles seriam mais acessíveis não o meu o meu o meu o meu o meu o meu intento o meu intento é é de alguma forma exatamente o contrário ou seja é preciso procurar o prazer é preciso procurar e portanto dar sentido a nossa vida o único sentido que ela pode ter que é o sentido de ser prazerosa e de ser vivida intensamente é preciso procurar aquilo na vida na própria vida não em outros lugares não nas fantasmagorias do futuro ou ou do passado o que seja então não é não é esperar menos é esperar mais mas de cada pequena coisa legal o leonaldo brandão faz a seguinte pergunta o que faz com que hoje temos tantas pessoas depressivas é uma característica da contemporaneidade e por que não é e por que é tão comum a depressão hoje a depressão é um fenômeno do século 21 ou é e foi apenas vista nesse atual momento isso não é apenas um fenômeno da atualidade em que momento da história a repressão foi acentuada assim como hoje depressão suponho mas Felipe não sim não é sim vou responder imediatamente sim por um lado claro existe existe um o que posso dizer um aspecto propriamente mercadológico como todas as aflições sobretudo sobretudo psíquicas a depressão aparece e floresce quando a indústria farmacêutica tem remédios para nos vender isso acontece no fim do século 20 os antidepressivos o Prozac é dos anos 90 bom a partir daquele momento claro a gente começa a diagnosticar depressão como se fosse um sei lá um resfriado todo mundo aliás começa a receitar depressão mesmo sem ser psiquiatra mesmo sem seguir os as regras do manual diagnóstico estatístico que geralmente se usa para isso então qualquer tristeza é diagnosticada como depressão porque meu Deus porque temos uma pílula para vender para essa pessoa que se diz deprimida e bom isso é um fato mas o outro fato o segundo fato é que a depressão sempre esteve extremamente presente ela foi considerada se formos sem ir em ordem mas digo retro retroativamente digamos por exemplo no primeiro romantismo o spline romântico primeiro e não só o primeiro o spline a tristeza a melancolia romântica era considerada como realmente um traço superior de cultura e de inteligência se você ficasse rindo o dia inteiro não tinha nenhum sucesso em nenhum salão parisiense ou londrino no século XIX era muito mal visto fora isso sei lá dando um pulo grande na idade média a a a melancolia dos monges era considerado talvez o pior pecado contra o mundo e contra Deus porque estar deprimido significava justamente não estar alegre por causa da criação era tipo meu Deus se deu a pena que se deu para construir tudo isso para a gente e você fica triste não né bom era considerado um pecado capital um pecado mortal então não inventamos a depressão no século XX ou no século XXI agora tem uma coisa que nós de alguma forma inventamos sim eu acho inventamos e dizer muito mas que nós potencializamos é a desatenção nós somos uma cultura muito desatenta muito muito desatenta muito muito capaz de fazer uma coisa pensando em outra o famoso multitasking que nós admiramos nas nossas crianças porque para as pessoas da minha idade já passou mas que é a capacidade de fazer várias coisas diferentes ah estou fazendo o tema de casa vendo um vídeo e escrevendo uma carta não ninguém escreveu uma carta mas enfim um e-mail para mais uma terceira pessoa bom nós inventamos um tipo de desatenção somos uma cultura desatenta essa coisa que você vai agora não vai para lugar nenhum mas enfim essa coisa que você ia para o cinema e no cinema você via embaixo lá eu estava sempre afim de jogar se fosse possível uma laranja ou um tomate podre mas mas alguém com a tela do celular ligada escrevendo respondendo algum recado urgentíssimo imagino porque não podia esperar o fim do filme bom aquilo é um traço tremendo de desatenção nós estamos sempre em outra bom a desatenção é diretamente ligada à dificuldade de aproveitar a vida aproveitar a vida tirar se dá por assim dizer o prazer das coisas isso implica um esforço um trabalho esse trabalho esse esforço começa com a atenção essa história que mencionei antes sobre ficar três horas na frente de uma obra de arte parado parado sem falar sem falar com o vizinho é muito diferente do que dizer ah visitei o Louvre porque em um dia eu atravessei todas as não sei quantas salas tem fico feliz em não saber mas se tem uma coisa que é da nossa cultura e que potencializa ou potencializaria tem toda a capacidade de potencializar a depressão e a tristeza é a falta de atenção simplesmente porque o prazer pede atenção desculpa Felipe não imagina pode pode completar terminei terminei só isso não não era só isso era só dizer que vai vai tudo bem vamos vamos a pergunta da Sibeli Fátima e ela pergunta se a pandemia nos colocou em uma espécie de luto Sibeli sim eu acho que inicialmente a pandemia colocou alguns em uma espécie de luto imediatamente de entrada a gente pensa a pandemia mas tem que pensar sempre a pandemia em uma quantidade de perspectivas diferentes o que que foi a pandemia o decreto da pandemia para duas pessoas que acabavam não digo nem de namorar acabavam de se gostar e moravam e moravam em cidades diferentes e se deixaram com a promessa de se rever no fim de semana seguinte e aí a pandemia veio o que que acontece com pessoas que tiveram que tinham ou que tem ainda espero parentes mais idosos doentes que queriam muito rever antes que morressem aquilo se tornou difícil complicado mas o que que acontece também com outras pessoas que de repente por causa da pandemia decidiram e se decidiram viver juntos coisa que sem isso não teria feito e que descobriram que eles eram realmente um casal possível que existia um amor que precisava ser encorajado pela pandemia por exemplo para poder vingar então tem muitas pandemias e cada pessoa viveu uma pandemia diferente agora um luto certamente teve que é um luto da perda das relações no mínimo um luto da perda das relações mais corriqueiras sabe o luto que vem da perda das palavras que você não troca mais com o porteiro do seu prédio ou com o vizinho da casa ao lado ou com o luto de um contato físico que era tão fácil e frequente no Brasil que se tornou imediatamente inibido difícil isso sem dúvida e em última instância o fato de que a pandemia pelo menos me surpreendeu e acho que nos surpreendeu a todos provavelmente porque não refletimos o suficiente sobre isso então como sempre fomos guiados pelo viés do otimismo ninguém esperava que isso durasse tanto tempo tanto tempo se repetisse e que mesmo quando a gente de repente se iludisse sobre o fato de que terminou vamos voltar para a rua só conseguiria na verdade colocar o nosso próximo em perigo e a nós mesmos evidentemente também em perigo porque não acabou e porque sim tudo bem tem a esperança das vacinas mas a verdade é que não sabemos quando vai acabar então tem um luto grande sobre uma mudança da nossa vida da relação com o nosso corpo da relação com o corpo dos outros da relação com o sexo da relação com o amor a possibilidade de amar e não é só do amor a possibilidade de brigar também diminuiu sensivelmente então sem dúvida sim é um luto é um luto do qual não sabemos não sabemos quando ele ele vai terminar o Rafael Maia ele gostaria de saber na verdade assim desculpa deixa eu voltar o Rafael Maia ele gostaria que você abordasse a questão da melancolia se é uma estrutura realmente existencial e a diferença dela para a depressão escuta sim eu tenho desse ponto de vista do ponto de vista clínico do ponto de vista literário a gente pode usar melancolia num sentido muito mais vasto do que eu vou dizer mas de um ponto de vista propriamente clínico sim é diferente a melancolia propriamente dita é uma psicose a melancolia propriamente dita pelo menos para mim é um um delírio de autodepreciação e quando você realmente por uma série de razões que aí são variáveis e variam para cada um quando você realmente tem a certeza de que você não vale nada de que você é um dejeto quando você tem essa certeza você provavelmente está ou é melancólico e a melancolia é uma doença muito séria a depressão também é uma doença tremendamente séria mas não é necessariamente delirante então tem uma diferença sim entre depressão e melancolia pelo menos se a gente tomar tomar esses dois termos em um sentido clínico restrito o leonaldo pergunta se observando as épocas anteriores nos parece que não havia muitos depressivos podemos dizer que o afastar do homem de deus e ou da religião leva ou levou o homem a ser mais depressivo há uma relação entre religião e depressão a morte de deus levou o homem a solidão e a depressão seria o retorno a deus e a religião a cura para a depressão escuta bom esse foi um pouco o sentido de toda a minha fala mas o sentido no sentido de pensar exatamente o contrário do que o leonaldo pergunta eu acho que por sorte não estamos esperando a saída da depressão da companhia de deus porque deus como companheiro não é que ele tenda a se manifestar muito se você quer ter uma ideia do tipo de desespero no qual a ausência de deus e o seu silêncio pode jogar um fiel leia ou releia Kierkegaard e você encontrará talvez as coisas mais bonitas escritas sobre o caráter tremendo do silêncio divino não eu acho primeiro acho que não é verdade no passado por maior presença de deus nós seríamos menos deprimidos a depressão era um pecado capital era o pecado mais grave em todos os conventos que são como cada um sabe lugares bastante habitados por deus mas apesar disso eram lugares onde a depressão reinava brutalmente e então a morte de deus chamando com esse nome digamos assim aquela coisa que acontece na segunda metade do século 19 talvez devéssemos dizer quando de alguma forma o deísmo do século 18 se apaga lentamente e começa a ser possível pensar um mundo ateu um mundo sem deus o que não significa que deus em algum lugar não exista mas enfim a ideia é que se ele existe de qualquer jeito a sua primeira preocupação não somos nós mas a ideia de que então essa ausência de deus seria o que nos torna triste é uma ideia eu acho uma ideia muito muito imprecisa por não dizer por não dizer primária porque no fundo não é um pouco o o contrário é a necessidade de encontrar um sentido da vida e de encontrá-lo especificamente na presença de deus é essa necessidade que nos torna depressivos e tristes porque claramente não somos capazes e ninguém seria capaz de responder a essa necessidade então a resposta é não o Lucas te pergunta se em relação ao sentido quais foram para a sua vida personagens literários que o ajudaram a criar o sentido para a experiência comum do dia a dia não são necessariamente engraçado isso é interessante não são necessariamente grandes ou grandíssimos escritores e poetas e eu não tenho muito essa coisa sabe como é que eu posso dizer essa coisa de de grandíssimos poetas que teriam sido guias na minha que teriam sido que nem Virgílio para Dante que teriam me acompanhado na minha visita aos ínferos para encontrar sei lá o que o sentido da vida não geralmente são coisas pequenas e são sempre por exemplo existe um um poeta caribenho eu adoro os poetas caribenhos tem uma extraordinária cultura de poesia de língua inglesa no Caribe de língua inglesa mas também no Caribe de língua francesa né por alguma razão é curioso pensar isso porque são lugares é um lugar o Caribe tão extraordinário tão lindo claro tão bonito mas onde a luz do sol desce tão direta tão próximo do Equador que a gente se pergunta como é que como é que os caras conseguiram enxergar jogos tão delicados de sombra e luz naquela luz que era a luz deles e bom mas existe um poema muito lindo de um grande poeta caribenho não vou entrar nos detalhes que foi também um prêmio Nobel caribenho em que ele sai como marinheiro e porque ele é marinheiro sai como marinheiro aquele dia de manhã muito cedo não tem ninguém a cidade é deserta é uma daquelas cidades do Caribe que no fundo são feias e tem uma extraordinária beleza não se sabe bem porquê e ele está indo para embarcar e tem uma e tem uma mala grande dessa vez porque vai ser obviamente uma mala grande ele para um táxi que o conhece e ele diz de levá-lo até o embarcadeiro tudo isso é no poema nas primeiras três ou quatro estrofes do poema e é a sensação que ele consegue transmitir do silêncio do vazio desse carro que chega nessa cidade onde não tem ninguém eles não trocam sequer palavras mas o taxista olha para a sua mala e diz e chama ele de Shabaim que é o apelido dele que significa negro branco são os negros albinos são chamados de Shabaim no Caribe e lhe diz dessa vez você está indo longe mesmo não é Shabaim e tem um encanto de cinco versos seis versos ao redor desse momento que desde que eu li muitos anos atrás dá seu sentido e seu sabor a qualquer manhã mesmo que não seja no Caribe na qual eu levante cedo e passe pela rua quase deserta então é desse tipo o tipo de como é que posso dizer de capacidade de saborear o cotidiano que eu procuro nos grandes escritores a Sandra Fernandes Pena pergunta como fazemos em tempos de pandemia onde as pessoas que já tiveram covid ou não tem um sentido de preservação do próximo que não abdica dos seus prazeres e geralmente são pessoas felizes e tem muitas curtidas nas redes sociais em que muitos estão abatidos em suas vidas econômicas outros exibem sua vida de felicidade individual onde fica a ética dos alegres o pensamento social é uma coisa dos mal resolvidos não não eu acho acho que eu é uma boa pergunta primeiro não podemos procurar o pensamento social nas redes sociais por mais que se chame sociais porque geralmente enfim como você sabe como você mesmo disse as redes sociais são os lugares onde você tenta se consolar convencendo aos outros e aos especialmente aos mal avisados de que você está sendo particularmente infeliz e essa sabe o bem-estar não é não é nunca o meu privilégio o bem-estar é a capacidade de compartilhá-lo é isso que faz o bem-estar o bem-estar para mim é saber que o garçom que está me servindo poderá amanhã se sentar na mesa do mesmo restaurante e comer as mesmas coisas do que eu tudo bem talvez eu possa uma vez por semana ele uma vez por mês tanto faz eu não tenho nada contra a desigualdade mas mas como se diz com limites a mesma coisa a mesma coisa vale para qualquer outro tipo de de desigualdade então desigualdade o bem-estar não é a inveja dos outros sim a inveja existe é um sentimento social ele faz parte sem dúvida alguma mas o meu bem-estar não pode ser a inveja dos outros lembrem o que eu lembrava antes a definição do hedonismo é o maior bem-estar possível para o maior número possível fora disso não só não tem salvação mas mas não tem bem-estar possível é o bem-estar de quem se alimenta da inveja dos outros isso é uma seria uma boa regra para muitas pessoas que que usam que entraram nessa veia nas redes sociais o bem-estar que eu encontraria na inveja dos outros é profundamente depressivo e não só para o terceiro mas para o próprio que presume estar no bem-estar se o meu bem-estar depende da inveja dos outros meu eu realmente devo estar desesperado o João o João te pergunta como conseguir abraçar de verdade o sentido que criamos para as nossas vidas quando há inúmeras vozes nos dizendo insistentemente quais são os sentidos que devemos adotar escute sem dúvida nenhuma sempre haverá em dúvida as vozes inúmeras vozes eu tendo a pensar que há menos vozes tentando nos dizer qual é o sentido certo para a nossa vida o que essas vozes se elas continuam inúmeras talvez sejam dotadas cada vez menos de autoridade sabe afinal de contas faz um certo tempo não muito tempo faz o que os dois séculos 200 anos que nós descobrimos que a família que é ainda o jeito mais simples e funcional que nós encontramos de criar filhos de nós reproduzirmos a família deveria educar para a desobediência não para a obediência mas para a desobediência isso aprendemos só dois séculos atrás hoje para mim se alguém viesse me ver dizendo eu só viesse me ver como potencial paciente para uma terapia de família por exemplo eu sou um pai feliz porque tenho quatro filhos e todos pensam que nem eu eu me preocuparia seriamente eu diria olha seria melhor que cada um deles fizesse uma terapia individual e você também porque vocês estão com um problema muito muito sério nós temos alguns exemplos famosos de famílias onde parece que tem quatro pessoas que pensam todas iguais ou mais mas é um péssimo prognóstico na verdade é um péssimo porque educar é educar para desobedeir desobedecer educar para desobediência então de alguma forma somos treinados somos treinados a isso até na escola se nós formos se tivermos um pouco de sorte nós temos professores que nos treinam para discordar eventualmente não para discordar de maneira histérica porque sabe ah não eu discordo antes mesmo de ter ouvido o que você tem para dizer mas para a possibilidade de discordar então tudo isso se espera que nos prepare para para resistir às inúmeras vozes que tentam nos dizer qual é o sentido que deveríamos dar para para nossas vidas agora é um é um aprendizado é um trabalho mas de novo não acho que seja um aprendizado ou um trabalho no sentido em que deveríamos sabe procurar grandes sentidos confrontá-los e eventualmente escolher o que gostamos e o que não gostamos eu acho sempre um pouco um pouco um pouco pobre sabe vamos sentar aqui para decidir se existe ou não existe o inferno eu preferiria que falássemos um pouco sobre qual é qual é a poesia do mundo o que que você percebe quando você desce uma ladeira do seu bairro o que que você enxerga o que você vê qual é a experiência e qual é a qualidade da experiência que você tem isso isso vale a pena que você seja rico pobre ou a condição claro que que não esteja na na necessidade porque a necessidade tira a capacidade de enxergar qualquer coisa que seja a qualquer um contardo infelizmente chegamos ao final quero agradecer você pela disponibilidade por ter participado desse café enfim em nome de todo mundo também que está elogiando aqui que mandaram várias perguntas pelo facebook pelo youtube também em nome do instituto óbvio mas antes de encerrar eu queria repassar a palavra pra você caso você queira fazer um encerramento da noite escuta eu queria sim obrigado Felipe obrigado a equipe da CPFL obrigado ao Leandro para me convidar a participar desse café obrigado a essa pessoa cujo nome não sei que está fazendo o Libra aqui de uma maneira maravilhosa e que ainda por cima me sorri o tempo inteiro o que não tendo não tendo espectadores é um grande sustento na na minha fala então obrigado e obrigado a você Felipe claro e escuta sim se que que eu poderia dizer como viático como últimas palavras é isso se se o grande segredo que não é um grande segredo é um segredo muito pequeno é que é que o que o que o que nós nos protege da depressão é ter gosto pela vida pela vida que temos não ter gosto pela vida que teremos que poderíamos ter tido e que não nos foi dada e caramba que seja não é ter gosto pela vida e que nos mostra como ter gosto pela vida geralmente são são os são os escritores e os poetas é isso contardo muitíssimo obrigado e só dando informação obrigado Luana que é a nossa intérprete de libras obrigado a um contardo nos vemos em breve então espero que vocês tenham gostado da apresentação do contardo obrigado novamente a todo mundo que participou e alguns recados aqui no próximo dia 3 de dezembro a gente encerra essa série com a presença do próprio curador Leandro Karnal e na grade de terça-feira às 11 horas da noite grandes reflexões do café filosófico agora com a série o amor é uma coisa que se aprende de curadoria do próprio contardo série gravada no ano de 2006 e que neste 24 de novembro traz o jornalista Marcelo Coelho com o tema técnicas do amor acompanhe nossos canais nas redes sociais e lembre-se de se inscrever em nosso canal no youtube e ativar as notificações e até o próximo café brigadão e ativar as notificações Música Música